Olá a todos, eu queria primeiramente agradecer o convite, agradecer especialmente a Ângela, que foi a mentora dessa palestra aqui, para a gente trazer um pouquinho sobre a inteligência biológica, de como trazer a biologia para a área da tecnologia. E mais do que isso, é fazer um convite para que vocês que trabalham nessa área de tecnologia possam vir a trabalhar nessa nova interface, que é a associação. Que é a associação da tecnologia com a biologia, utilizando a ferramenta da biotecnologia. Que vai ser o grande foco da aula, dessa palestra, que é a biotecnologia. É como trazer associações de interface tecnológica e biológica, para que a gente tenha um desenvolvimento na área, especialmente na área da medicina. Para quê? Para solucionar, para tentar trazer soluções para esses desafios do mundo moderno. E quais são os principais desafios que a gente encontra? Os principais desafios que a gente encontra na área da saúde, está relacionado ao quê? Principalmente, a produção de novas drogas para tratamento de doenças. O que acontece é que a gente tem muitos compostos que vão a estudo. Por exemplo, aqui um exemplo da EMA, do Mercado Regulatório Europeu. Onde mostra que mais de 10 mil compostos são estudados em laboratório para chegar a um medicamento. E conforme as fases vão passando, da fase de estudos em laboratório, para a fase pré-clínica, que é a utilização de animais de experimentação. até testes clínicos, que é a utilização desses compostos em seres humanos. Para que tenha aprovação desse produto, dessa nova droga, de 10 mil, uma droga chega ao mercado. E isso gasta bilhões de euros e mais do que isso, gasta muitos anos. Pode ver a escala de tempo embaixo? Em torno de 10, de 12 a 15 anos, para que a gente tenha um medicamento novo para o tratamento de uma doença. Então, é um desafio muito grande descobrir novas formas de tratamentos e desenvolvimento de novos fármacos. E como acelerar isso pensando na biotecnologia? Focando em que? Em diminuição de tempo, de dinheiro, de custo, para que isso não carrete muitos custos elevados para a produção desses medicamentos. E mais do que isso, de vidas, de utilização de animais de experimentação e de vidas humanas nos testes, utilizando essas novas drogas. Então, como solucionar tudo isso? Essa equação que se tornou bem complicada nos dias de hoje. O mercado farmacológico é muito focado em moléculas pequenas. Em pequenas moléculas que a gente chama do quê? Da engenharia química. É muito focado em medicamento químico. E teve uma segunda revolução na área da farmacologia, que foi as proteínas. Enzimas recombinantes, a utilização de anticorpos monoclonais para tratamento de doenças. Que a gente chama da área de biológicas. A gente sai da área química e começa a fazer os tratamentos biológicos. E temos essa nova revolução que a gente está vivendo nos dias de hoje, que é a utilização de células. Como utilização de células para terapia celular e terapia gênica. Então, a gente está saindo do micro e voltando para o macro. Utilizando células como fonte para tratamento de doenças. Em especial, que células? Um dos grandes focos nesses estudos são as células-tronco. O que é uma célula-tronco nesse processo? Célula-tronco, basicamente, é uma célula que difere de outras células do organismo. É uma célula que tem capacidade de promover o que a gente chama de replicação. Ela tem capacidade de se auto-replicar. Ela produz uma cópia de si mesma. E isso, ela é capaz de manter no organismo, produzindo várias cópias de si mesma. Diferente de outras células do corpo. As outras células, que a gente chama de células especializadas. Como uma célula de pele, uma célula do coração, uma célula do pulmão. Ela só se multiplica uma vez, no máximo. E forma uma célula exatamente igual a célula que ela se dividiu. Uma célula-tronco, não. Ela tem capacidade de se dividir. E, além disso, ela pode se transformar em todos os outros constituintes celulares que a gente tem no nosso corpo. Então, ela pode formar vários tipos de tecidos. Isso é o que difere uma célula-tronco de uma célula presente no nosso corpo. Mas, onde a gente pode encontrar essas células-tronco? Existem algumas fontes de células-tronco. A gente tem a fonte mais conhecida, que é o blastocisto-embrião. Que é onde a gente isola as células-tronco-embrionárias. Mas, para que serve uma célula-tronco-embrionária? Só para pesquisa. Não tem utilidade terapêutica ainda aprovada com células-tronco-embrionárias. São as células mais potentes que a gente tem. Porém, elas não têm controle. Então, por elas serem potência sem controle, não é muito fácil de ser utilizado na terapia. Então, a gente parte para as células mais... Com potencial um pouquinho menor. E que tem mais controle de transformação. Essas células, se você colocar células-tronco-embrionárias, se você colocar no organismo, muitas vezes elas formam tumores. Isso não é desejável, né? Depois das células-tronco-embrionárias, a gente tem as células-tronco chamadas células-tronco-fetais. Que são as células encontradas no período de desenvolvimento embrionário. Onde a gente tem cordão umbilical, placenta. São as células mais jovens do que as células encontradas em todos os órgãos e tecidos do nosso corpo. Basicamente, a gente tem célula na pele, célula-tronco na pele, na córnea, no tecido nervoso, na polpa dentária, no sangue periférico, no tecido adiposo, na medula óssea. Mas por que a gente tem célula-tronco no corpo inteiro? A gente tem célula-tronco no corpo inteiro para que as células façam a reposição constante. A gente perde em torno de 50 a 70 milhões de células diariamente. E são as células-tronco que estão presentes em todos os nossos órgãos e tecidos que fazem essa reposição. Então, se a gente não tivesse reposição, a gente envelheceria muito mais rápido, a gente estaria mais suscetível a doenças. E são falhas nesses mecanismos de renovação celular que levam ao surgimento, muitas vezes, de doenças. Doenças autoimunes, doenças neurodegenerativas, que acometem o ser humano após falhas no processo de reposição celular. Muitas vezes, câncer surge dessas falhas nesse mecanismo de reposição celular. Uma célula que escapa desse mecanismo, ela pode tornar uma célula cancerígena e levar ao desenvolvimento de um tumor. Nos seres humanos, as células adultas, a gente tem dois tipos. Basicamente, a célula-tronco-hematopoética, que é uma célula que vai formar sangue. Ela dá suporte para formar todas as células do sangue. Então, elas são usadas para quê? Só para tratamento de neoplasias relacionadas a sangue. Cânceres de sangue, leucemias, linfomas, talassemias, são doenças que são tratadas com essas células-tronco. É o popular conhecido de transplante. A pessoa vai precisar fazer um transplante de medula. É isso. É substituir a sua medula velha. Você faz um processo de quimioterapia, você mata toda a sua medula. E substituir por células novas, que podem ter oriundas. Tanto do sangue periférico, quanto da medula óssea, quanto do sangue do cordão umbilical. E é uma célula que são utilizadas para tratar mais de 80 tipos de cânceres. É bem estudada desde a década de 60. E os tratamentos já são todos reconhecidos. Então, qualquer centro de transplante de medula óssea trabalha com essas células-tronco-hematopoéticas. A outra célula-tronco, que hoje é a mais estudada, é a célula-tronco-mesenquimal. Que é uma célula que está presente nos tecidos. Essa aqui não está presente no sangue. Ela está presente em pequena quantidade no sangue. Mas ela domina os tecidos. Por quê? Ela vem do mesenquima. O mesenquima é o estroma. É o suporte. Como se fosse os tijolos de uma casa. Ela faz o suporte celular. Ela suporta também a hematopoese. A produção de sangue. E o que tem de tão fantástico nessas células mesenquimais? O que tem de fantástico é que essas células, hoje, são as mais estudadas para tratamento de várias doenças. Várias doenças neurodegenerativas. Como lesão raquimedular. Mal de Alzheimer. Parkinson. Diabetes tipo 1. É o grande foco dos estudos lupus. É com essas células. Essas células são as responsáveis pela substituição. Essas células, hoje, são extremamente seguras para aplicar. Porém, são células que estão ainda em estudos. Aqui eu só mostrei um gráfico que tem a quantidade de estudos que estão sendo realizados com esse tipo celular. Em várias áreas. Tanto na parte hepática, dematológica, hematológica. Então, tem vários estudos acontecendo com essas células. E, basicamente, são os próximos tratamentos que vão ser regulamentados com a utilização dessas células. Então, vocês vão ouvir muito ainda falar que célula-tronco está tratando mal de Parkinson, mal de Alzheimer. É baseado nesse tipo celular. Com a evolução das células-tronco, no laboratório, a gente chegou a um modelo que a gente chama de organoides. O que é organoides? São produzir mini-órgãos em placa de cultura. Para que servem esses mini-órgãos em placa de cultura? Esses mini-órgãos são a ferramenta utilizada para que a gente possa estudar o desenvolvimento e a formação de tecidos em placa de cultura. Porque a gente que trabalha muito com células, a gente não tem a capacidade de vislumbrar a formação tecidual, a formação de órgãos. A gente baseia só no estudo celular. Então, é um estudo mais focado na célula, morfologia celular. E a gente não tem capacidade de enxergar o macro. O macro, na verdade, são esses organoides, são mini-órgãos produzidos em laboratório. Como é que eu faço um mini-órgão? Eu parto de uma cultura celular, uma placa de cultura onde eu tenho essas células-tronco e produzo estruturas. Eu vou fomentando, vou fornecendo alimentos e vou cultivando até formar tecidos. Aqui é só um comparativo de um cérebro de camundongo com organoide produzido em laboratório. Mostrando a similaridade entre os dois e mostrando que a gente pode utilizar esse modelo de organoides, de pequenos órgãos, para fazer o quê? Testar drogas. Fazer a modelagem de doenças. Pegar para estudar o desenvolvimento de doenças. E também para estudar o desenvolvimento, como se formam esses órgãos e tecidos. Tudo isso em modelos in vitro. É um modelo muito utilizado hoje. Tem até estudos de brasileiros, radicados na Universidade de Naucla, na Califórnia, que desenvolveu um modelo de mini-cérebros. Acho que vocês já até viram, foi bem noticiado. Mini-cérebros que hoje ele estuda muitas doenças. Ele estuda desde esclerose, estuda autismo. Baseado no quê? Na produção de mini-cérebros em laboratório. Ele usa o mini-cérebro como ferramenta de estudo para desenvolvimento da doença. Ele estudou, por exemplo, o doutor Alisson Moutry, doenças neurológicas. Utilizando esse mini-cérebro, ele usou o quê? Um reposicionamento de droga. Que é uma coisa que está muito difundida na indústria farmacêutica. É você pegar drogas que já estão aprovadas e fazer um novo uso para essas drogas. Desenvolver essas drogas, por exemplo, um remédio contra HIV. Ele descobriu que esse remédio, utilizados no mini-cérebro, ele levava ao quê? Ao bloqueio da evolução da patologia. Então, utilizar drogas já conhecidas, já testadas por uma patologia, em outra patologia. Isso se chama reposicionamento de drogas. Isso barateia o custo de produção de medicamentos. Então, você elimina todas aquelas fases. Você consegue levar esse produto mais rápido ao mercado. E a evolução dos organóides é o que eu vou mostrar para vocês. Que são os órgãos em chips. Por que a gente passou a produzir órgãos em chips? Por que levar esse tecido que a gente está cultivando em placa de cultura para chips? Porque a gente pode fazer isso em escala industrial. Então, eu produzo, a partir de um pequeno chip, eu posso colocar todos esses tecidos e formar órgãos dentro desse chip para eu testar medicamentos. Então, eu diminuo a quantidade de material necessário e amplifico a quantidade de testes que eu posso fazer. Então, com um chip desse, eu posso testar várias drogas e fazer uma escala industrial da produção e de testes. Então, eu barateio e posso descobrir novas vias, desenvolvimento de novos medicamentos, novos tratamentos. Isso já está sendo utilizado, muito utilizado com a pele artificial para a indústria de cosméticos e para produtos químicos. E também para estudos de exposição a radiações, estudar os efeitos da radiação sobre os órgãos e tecidos humanos. Ainda nos órgãos e tecidos, o que eu tenho? Eu tenho o que a gente chama hoje de uma medicina especializada. Eu posso focar o meu estudo de acordo, por exemplo, com faixa etária. Eu posso utilizar crianças, idosos, gênero feminino, masculino. Eu posso usar raças diferentes para testar medicamentos específicos para determinadas populações e chegar a uma ação mais efetiva desse medicamento em populações específicas. Vocês estão entendendo que a gente está tentando buscar sempre caminhos para baratear o desenvolvimento tradicional de medicamentos. Ainda nos órgãos em chip, uma evolução é a capacidade de a gente fazer o quê? Eu posso fazer colocar sistemas inteiros, complexos, dentro desse chip. Então eu posso fazer, dentro desse mesmo chip, colocar pulmão, coração, medula óssea, rim, fígado, para eu estudar toda a via de um medicamento. Então esse medicamento pode ser uma droga inalatória, ela passa para o pulmão. E ela vai para onde? Para o fígado, para o intestino. E eu vou fazendo o caminho dessa droga, estudando todos os efeitos em cada órgão específico. Então eu tiro o animal de experimentação desse processo, que é uma lei que já existe e que vai entrar em vigor, particularmente no estado de São Paulo, que vai ser proibido utilizar testes em modelos animais. Então a gente tem que antecipar essa lei. A gente precisa de novos testes diagnósticos e novos testes para testar medicamentos sem utilizar animais de experimentação. Então o órgãos em chip é um bom modelo para estudo e para facilitar a aprovação de utilização dessas novas drogas. Tudo isso para quê? Por que a gente faz essa associação? Tudo isso para buscar o mimetismo da fisiologia humana. A gente quer estar mais próximo da fisiologia, do funcionamento dos órgãos e tecidos do nosso corpo. E como a gente tem um chip estático, o que aconteceu? Houve uma nova revolução nessa área, que foi a utilização de microchips robóticos. A gente partiu de estruturas nanoestruturadas e é possível fazer o quê? O preenchimento dessas estruturas com células. Um bom modelo foi desenvolvido, que foi o quê? Colocar células musculares, vocês estão vendo ali pulsando, nesses microchips. E foi possível produzir o quê? Um robô com interface biológica e tecnológica, onde você pode usar esse robôzinho para injetar na corrente sanguínea e ele chegar no coração para desentupir veias, artérias, utilizando essa tecnologia. Tudo isso o quê? Buscando a funcionalidade e a fisiologia. Então são ferramentas tecnológicas, onde a gente associou conhecimentos da área de robótica à biotecnologia para que consiga desenvolver novos processos para utilização, por exemplo, em chips humanos. E pode parecer que isso daqui é ficção científica, isso está longe da realidade. Na verdade, não. Isso é um painel da quantidade de startup que já existe nessa área de produção de órgãos em chip. E são startups que começaram há menos de 10 anos e hoje já tem ações em bolsa, já foram adquiridas por grandes empresas. A GE está fazendo várias aquisições nessa área e já valem milhões. E são estudos que começaram há pouco tempo e que já estão demonstrando muitos resultados da utilização desses microchips em modelos para doenças humanas. Se eu tenho microchip, eu tenho o modelo para testes de drogas. Mas se eu precisar substituir órgãos, como é que eu faço a substituição de órgãos? Essa é outra área da biotecnologia, que é a bioimpressão de órgãos em 3D. Para que eu faço essa bioimpressão, como eu falei para vocês? Devido ao quê? Devido à escassez de órgãos para transplante, a compatibilidade, devido a problemas de compatibilidade, é muito difícil você ter órgãos compatíveis e a viabilidade desse órgão para transplante. E também o risco de transmissão de doenças que até então a gente não sabia. Hoje a gente sabe que tem estruturas muito menores que estruturas virais que podem levar ao surgimento de outras doenças, outros tipos de câncer, estão relacionados a outras estruturas virais. Então, buscar uma produção de um órgão em laboratório, não é tão longe do que está acontecendo já, para a substituição desses órgãos. E como fazer isso? Tem um modelo muito já utilizado, que é para substituir órgãos e tecidos, por exemplo, esse trabalho onde foi substituída uma orelha, a partir da bioimpressão de células-tronco numa matriz de colágeno, a matriz faz o suporte, que é a estrutura da orelha, e as células-tronco são colocadas nessa estrutura, para que você possa substituir. Isso está sendo muito utilizado para cartilagem, porque é um bom modelo para cartilagem e para ossos. E com isso, a gente está focando numa coisa muito específica, que é fazer uma medicina personalizada. Se eu tenho um defeito, se a pessoa tem um defeito, uma necessidade de uma substituição de órgão, você vai moldar o órgão específico para aquela pessoa. Você não precisa mais adaptar a estrutura, mas você faz sim moldado e personalizando a medicina. Ainda da impressão em 3D, o grande problema que a gente tem na impressão em 3D é como conseguir a funcionalidade desses órgãos. Por exemplo, para produzir coração, rim, a gente tem uma grande dificuldade. Por quê? Porque são órgãos complexos, não é uma cartilagem, não é um osso que é um tecido mais fácil de se produzir, porque a gente precisa da fisiologia, a gente precisa fazer que esse órgão seja funcional. Esses são os estudos mais aprofundados hoje, é na utilização de órgãos decelularizados. O que a gente faz? A gente pega, por exemplo, um coração de uma pessoa que faleceu. A gente tira todas as células desse coração, deixa só a estrutura do coração e preenche com as células da própria pessoa. Então você produz um órgão com as células da própria pessoa, então esse órgão vai ter compatibilidade, porque você está usando as células da própria pessoa, e você usa a estrutura, para que você preserve a morfologia do órgão, a estrutura, a fisiologia desse órgão, e possa substituir. Ainda na vertente biotecnológica, não existe só na área da medicina. Toda essa parte de impressão, de manipulação em laboratório, está sendo muito utilizado, por exemplo, para a produção de proteína animal. Por que produção de proteína animal? Como utilizar, como produzir proteína animal sem utilizar os animais? Então, como produzir em laboratório? Basicamente, aproveitando todo o estudo que tem de laboratório, com células, com bioimpressão, com produção de organoides, para a produção de proteína animal. Suína, aves, bovina e peixes. Todos esses animais, hoje, já existem indústrias produzindo isso em laboratório. Vou mostrar para vocês os exemplos. Que é a produção de carne animal, de proteína animal, em laboratório sem o animal. Como é que é feito isso? Que é um exemplo real de uma placa de cultura onde foi produzido um hambúrguer. Acho que foi muito noticiado. O primeiro hambúrguer produzido a partir de células-tronco. E como isso foi produzido? Basicamente, o modelo é muito simples. Diferente da indústria tradicional, onde você tem que criar o animal, fazer o sacrifício desse animal, para chegar ao mercado consumidor, aqui a gente usa o quê? Uma pequena biópsia desse animal para produzir em laboratório centenas de milhares de células, multiplicando isso em laboratório, e produzir a proteína em si para ser consumida. Qual que é a vantagem dessa metodologia? É uma metodologia que usa muito menos energia, produz muito menos gases de efeito estufa e muito menos uso da terra. Isso é comparativo entre as tecnologias. A convencional e a produzida em laboratório. Isso é o mapeamento do mercado de empresas que já estão trabalhando com a proteína animal. Basicamente, já estão aqui as quatro principais. E tem outros tipos de mercado também. Proteína de insetos, ovos. Então, tem vários substitutos de proteínas animais sendo produzido em laboratório. E são também empresas que surgiram há menos de 10, 5 anos e também já estão com um desenvolvimento muito grande com relação à produção dessas proteínas. Essa é a Memphis. Eu pus aqui só para vocês terem ideia. Se vocês entrarem no site dessa empresa, vocês vão ver que é uma empresa que já tem vários produtos sendo comercializados a partir dessa carne produzida em laboratório. Então, não é tão utópico, não está tão longe. Isso já é realidade, isso já está acontecendo. São empresas, como eu falei para vocês, que foram criadas... Eu não sei se está dando para enxergar. Eu aqui não enxergo, mas são empresas que foram criadas em 2012, 2013 e que hoje já estão valendo milhões, já estão recebendo captação e fundos de investimento grande para desenvolvimento dessa linha de produtos. E eu vou voltar de novo só para vocês terem uma ideia da amplitude. não vai só na área da agricultura, desculpa, da pecuária, não vai só na área de tratamento da saúde, mas também tem a área de desenvolvimento de novos tratamentos para câncer. Então, isso também é uma vertente biotecnológica onde a tecnologia é associada a novos tratamentos. Isso só foi possível, essa tecnologia que eu vou mostrar para vocês para tratamento de câncer, só foi possível a partir da inclusão tecnológica nesse processo. Porque a gente tem o quê? Basicamente, a terapia celular e terapia gênica como um polo de tratamento para doenças. E a gente tem a imunoterapia, que é a utilização de anticorpo monoclonal, são remédios utilizados para tratamento de câncer. A associação dessas duas tecnologias para fazer um tratamento alvo, um tratamento mais efetivo contra o câncer. E como que é feito isso? Como que é feito um tratamento mais efetivo? É o que a gente tem hoje, que é a chamada CAR-T-Cell, que é a quimérica antígeno receptor T. E é uma célula que a gente desenvolve em laboratório, a gente manipula essas células, essas células são extraídas do sangue do próprio paciente, a gente extrai uma grande quantidade de sangue do paciente, a gente separa só as células T, as células T são as células responsáveis pela defesa do nosso corpo, a gente seleciona essas células T, fazemos o quê? Uma engenharia genética nessas células, a gente coloca um receptor que reconhece especificamente o câncer, o tipo de câncer. E você devolve isso para o paciente, você cultiva em laboratório, você aumenta a produção dessas células e devolve para o paciente. É uma tecnologia extremamente recente, que tem uma efetividade muito alta, em torno de 90% de efetividade, para matar vários tipos de câncer. Aqui está o mercado global dessa tecnologia, são poucas empresas que estão trabalhando nessa tecnologia, tendo de 40 companhias, que o primeiro produto dessa tecnologia foi aprovado em 2017, então é extremamente recente, que é um mercado que a gente estima um crescimento que em 2028 esteja em torno de 8,5 bilhões de dólares. Então, o grande foco hoje no tratamento de câncer é essa tecnologia, é você pegar a célula do próprio paciente, levar para o laboratório, fazer uma engenharia genética e devolver para o paciente. Isso já tem estudos aqui, inclusive aqui no Brasil, sendo feitos com essa tecnologia. Como eu falei para vocês, é uma tecnologia extremamente recente e extremamente, vou dizer assim, perigosa, porque a gente está focado mais em achar a dosagem celular certa para colocar isso de volta no paciente. Porque muitas vezes você coloca essas células no paciente, elas começam a se produzir muito no organismo e acabam levando o paciente à morte. Por quê? Porque começa a atacar tudo. Então, ainda é uma tecnologia que precisa de segurança. A gente está estudando muito essa tecnologia ainda. E, como eu falei para vocês, é dominado basicamente por poucas empresas. A Novartis aprovou recentemente essa tecnologia nos Estados Unidos e na Europa. E tem essas outras empresas, essas outras startups que trabalham, como a Juni Terapeutas, a Kid, que foram recentemente adquiridas por grandes farmacêuticas também. E já tem os focos, que são os que a gente chama os alvos. Porque cada tipo de leucemia, por exemplo, a leucemia linfóide aguda, o alvo é o CD19, é uma proteína de superfície chamada CD19. Então, a gente produz uma célula que vai atacar essa proteína. Então, a gente faz uma coisa modulada e personalizada para atracar exatamente o tipo de leucemia que a pessoa tem, o tipo de câncer que a pessoa tem. E já existe, por alguns tipos de câncer, já estão diagnosticados alvos terapêuticos, onde a gente pode manipular geneticamente e atacar esses alvos terapêuticos. Mas o mais fantástico de toda essa parte de biotecnologia, eu deixei para o final, que era para falar sobre microcirurgias genéticas. Isso é mais recente ainda do que a tecnologia que vocês viram agora. Que é o quê? Essas microcirurgias genéticas. Que é o que a gente chama de CRISP. Que é uma nova técnica de edição genômica. Então, você pode editar o genoma para que você tenha benefícios. Isso tanto na área da saúde, como na área de produção de combustíveis, na área de produção de alimentos. E já tem muitos trabalhos mostrando que é possível. Como que é feita essa tecnologia? É uma enzima que vem de uma bactéria chamada estreptococcus. É uma ação normal que a bactéria tem para se adaptar. Então, ela modifica seu DNA para se adaptar a condições adversas. E foi descoberta essa enzima que serve como uma enzima que cliva, que corta o DNA e tem capacidade de fazer adaptações. Para que ela serve? Ela é uma forma mais... É a forma hoje mais precisa que a gente tem de edição de genoma. É a mais eficiente e pode ser utilizada em qualquer organismo. Por ela ter vindo de procariotos, que são bactérias, ela pode ser utilizada em eucariotos e conseguir produzir o efeito desejado. Como é que funciona essa técnica? Essa enzima, ela age como uma tesoura molecular, ela vai lá e corta uma região de um gene específico que você está estudando. Quando você corta essa região, o que acontece? O DNA tenta se regenerar. E muitas vezes, nesse processo de regeneração, ele apaga a gene, ele desativa a gene. Isso é importante para quê? Para que, por exemplo, você tem uma doença genética onde o gene está ativado e está levando ao desenvolvimento de uma patologia. Você vai lá e cliva, corta esse gene e ele para de funcionar. Isso já está sendo utilizado para reparo de proteínas importantes na contração muscular para pacientes com distrofia muscular do gene. É uma edição genética que você faz no próprio paciente para melhorar a musculatura do paciente. Também tem outro caso que estão manipulando, vocês já viram mosquitos, o Aedes geneticamente modificado. É baseado nisso. É você reduzir a capacidade de transmissão de doenças. Por exemplo, a transmissão da malária. Então, são efeitos que estão sendo utilizados a partir dessa tecnologia. Você pode utilizar tanto para a produção de combustíveis, de alimentos, de materiais, tanto na área de desenvolvimento de drogas, de terapias, como também na parte de preservação de espécie, desenvolvimento nessa área de preservação de espécies. Eu queria só mostrar esse videozinho para vocês que a IBM está fazendo. Não sei se está com áudio. A área de saúde está se transformando graças ao aumento exponencial de dados. São análises clínicas, diagnósticos digitalizados, sensores e smartphones que monitoram a quantidade de passos dados, apps que monitoram a alimentação, pulseiras e relógios inteligentes que acompanham a frequência cardíaca, marca passos, medidores de pressão sanguínea. Tudo isso pode ser encarado como uma oportunidade sem precedentes para transformar a maneira de gerenciarmos nossa saúde. Hoje, estima-se que, para se manter totalmente atualizado, o médico precisaria dedicar mais de 160 horas de sua semana à leitura de novos artigos e pesquisas, o que na prática se torna impossível. E tem mais. Até 2020, estima-se que um ser humano comum gerará 1,7 megabytes de dados por segundo. O que aconteceria se você pudesse analisar todos esses dados, sejam as novas pesquisas do setor de saúde, sejam os dados gerados pelo seu corpo com a ajuda desses dispositivos conectados e cruzar tudo isso a fim de promover um tratamento mais personalizado. Essa é a visão do IBM Watson Health. Toda informação que o paciente decide compartilhar pode servir como mais um detalhe do histórico médico dessa pessoa. Isso pode melhorar a qualidade e a eficácia do tratamento. O Watson Health está ajudando a encontrar novas maneiras de analisar esses dados em tempo real. Toda informação, seja ela estruturada ou não estruturada, vinda das mais variadas fontes, é reunida em um hub que funciona com a mais avançada tecnologia cognitiva e analítica. Um paciente diabético, por exemplo, pode visitar o médico a cada 90 dias, mas o que acontece entre uma visita e outra? Uma alteração inexplicada na taxa de glicose nesse meio tempo pode trazer insights para um tratamento diferente. Ou um paciente cardíaco que sente um mal-estar longe do seu médico pode fornecer informações capazes de proporcionar um diagnóstico em tempo real. E nem é preciso de um data center no local? Tudo é feito por meio de soluções em nuvem. O médico acompanha os dados em um tablet ou até mesmo em um smartphone. Pense na realidade dos médicos e doentes com câncer. Há muita pesquisa e tratamentos alternativos sendo feitos nos mais diversos cantos do mundo. O Watson consegue escalar esses exames avaliando detalhes específicos de cada paciente e sugerir tratamentos mais eficazes em casos semelhantes. E quanto mais dados são adicionados ao sistema, mais inteligente o Watson é capaz de ser. E ele não vai apenas dar a possível solução, mas também mostrar para o médico quais foram os caminhos que o levaram àquela resposta. Os testes clínicos para desenvolvimento de novas terapias também podem ser beneficiados com uma análise mais aprofundada dos pacientes. O Watson consegue definir melhor os padrões e entender por que determinado tratamento funcionou melhor no grupo A ou B de pessoas, por exemplo. Esses são apenas alguns exemplos de como o Watson Health pode ajudar os médicos a tornar seus pacientes mais saudáveis. Aqui no Brasil, os hospitais que contratam o serviço do Watson para que ele aprenda sobre determinada doença estão um passo à frente e conseguem indicar melhor os medicamentos que podem ser usados para ajudar a combater determinado problema. Para conhecer mais a respeito dessa solução, é só clicar nos links junto ao vídeo. Bem, eu queria passar esse vídeo para mostrar para vocês como um feixe final sobre essa interface. O que eu, leigamente, chamei de inteligência biológica, eu estou dando uma nova conotação a essa palavra que já existe, inteligência biológica, que é voltado mais para a área de neurologia, mas trazer isso para a área de tecnologia. É fazer com que essa interface ciência e tecnologia andem junto para desenvolvimento de uma estrutura como a IBM conseguiu com esse Watson, que é para, vocês viram aí um modelo muito interessante, para desenvolver coisas novas nessa área. Porque a gente, como eu sou cientista, eu trabalho mais com as células, com os tratamentos, a gente é muito pobre do conhecimento tecnológico na área de tecnologia. Entendeu? E a gente precisa desse conhecimento conjunto. No Brasil, não é impossível que a gente não consiga desenvolver nada com relação à interface associativa de biologia com tecnologia. A gente tem que esperar tudo ser desenvolvido fora e a gente comprar tecnologia. A gente tem capacidade de produzir isso, desenvolver coisas nessa área. muitos que estão desenvolvendo nessa área acabam indo para fora do Brasil para estudar em outras universidades, fazer estudos fora, para que tenha, que chegue a um êxito no seu trabalho. Então, era só isso que eu queria mostrar para vocês, falar um pouco sobre esse desenvolvimento. Desculpa se foi um pouco rápido ou prolixo de falar muitas vezes, mas é que eu queria mostrar para vocês a importância e fazer esse convite mesmo, ficar esse convite na cabeça de vocês, que vocês participem desse processo. A gente precisa de mais cérebros nessa área ajudando no desenvolvimento da biotecnologia. Era isso que eu queria falar. Estou aberto à pergunta, se alguém tiver algum questionamento, alguma dúvida do processo. Estou aberto a questionamentos. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Nelson, pela palestra. Muito interessante. Meu nome é Pablo e eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira delas é que no começo você fala que a principal dificuldade relacionada com a produção de fármacos é a questão do dinheiro, do tempo e você coloca uma terceira opção que eu não estou lembrado agora. Vidas. Vidas. A minha pergunta é a seguinte, você acha que a bioinformática ela tem ajudado nesse quesito em relação à produção de fármacos? A parte de bioinformática hoje não existe mais produção de fármacos sem bioinformática. A base de desenvolvimento de fármacos é baseada em bioinformática. Já temos essa ferramenta que é a bioinformática, mas precisamos de outras ferramentas tecnológicas. É isso que eu estou... A base de cálculo, a base tecnológica existe, mas a gente precisa desenvolver outras áreas, né? A minha segunda pergunta é sobre a tecnologia, o método CRISP que você apresentou. Ele tem a mesma funcionalidade do RNA de interferência? Na verdade, o CRISP, ele carrega o RNA de interferência. É que eu não quis entrar muito em detalhes para não ficar muito massivo a parte tecnológica, mas a enzima, ela entra e corta e ela tem um molde de RNA de interferência, que é que você vai colocar o molde para que o DNA se regenere. Então, ele copia o RNA que você colocou. Então, você quer colocar um RNA para desenvolver, por exemplo, um arroz, para ele produzir mais proteína. Então, você coloca um RNA de interferência que vai produzir mais proteína. Então, você agrega no genoma desse arroz e ele vai começar a produzir mais proteína porque tem o gene que eleva a produção de proteína. Então, são ferramentas que estão sendo utilizadas já para melhoramento genético, para melhorar a produção de combustíveis. Tem muita coisa já acontecendo com essa técnica de CRISPR. Vocês vão ouvir muito dessa técnica. É uma técnica extremamente recente. Os primeiros trabalhos são de 2005, mas era muito rudimentar. Ele teve uma grande evolução a partir de 2013. Então, eu estou falando de coisas que são extremamente recentes e que já estão sendo muito utilizadas. Oi. Oi. Posso? Tá. Eu vi uma notícia. Quando você falou de doenças que podem ser levadas para o transplante, do transplantado para quem doador para o transplantado, eu me lembrei de um caso de uma garota que morreu de câncer. Ela tinha uma doença grave que a solução era genética, esqueci o nome. A solução é a transplante de pulmão. Mas só que ela recebeu o transplante de pulmão de um fumante que estava com um câncer que não foi percebido. ela morreu um ano e pouco depois do câncer do outro, do que o outro fumava. E essa de edição, de modificação do funcionamento do sistema imunológico pode ser usado talvez para tratamento de AIDS. Porque aparentemente existem pequenas, existem pessoas imunes a AIDS que têm pequenas diferenças na membrana celular que impede que o vírus vá aderir. modificar as células, devolver essa modificação talvez possa ajudar essas pessoas. Você quer continuar? Ou posso? Não, continuo. Já tem trabalhos feitos com a tecnologia de microcirurgia para tratamento do HIV. Eles já chegaram a uma célula como construir uma estrutura e como levar. Existe uma proteína que bloqueia a entrada do HIV no sistema imunológico. E essa proteína já é conhecida e já tem a desenvolvimento estruturado dessa proteína e já é conseguido colocar isso no genoma. Já estão em modelos, se não me engano, em primatas com a utilização dessa técnica de CRISP para a utilização justamente para o tratamento do HIV. A gente está falando de uma evolução que a gente pode chegar à cura muito mais rápido do que a via de vacinas, a via de de novos fármacos para tratamento de doenças até então curáveis, como HIV, diabetes. Então já tem estudo bem avançado nessa área justamente pela necessidade de tratamentos para doenças que a gente não tem tratamento realmente efetivo. Esse caso desse paciente é o paciente de Berlim que foi curado pelo HIV. É o único caso relatado de cura pelo HIV. Na verdade, ele teve essa cura justamente porque ele teve que fazer um transplante de medula óssea. Ele tinha HIV e teve uma leucemia. geralmente quando você tem um transplante você faz o que? Você faz uma quimioterapia. Então você mata todas as células de defesa. O que acontece com o HIV é que muitas vezes ele fica preso em regiões do corpo onde o medicamento não atua. Os retrovirais não atuam. Que é dentro da medula, no intestino. Então quando você faz uma quimioterapia na verdade você mata todo o sistema imunológico. Então você mata todas as células boas e ruins. E justamente o HIV está dentro dessas células. Então você acaba matando tudo. E esse paciente só foi curado porque ele fez um transplante. Então ele recebeu células de um paciente. Esse paciente por coincidência ele tinha imunidade inata contra o HIV. Existem pessoas que são imunocompetentes ao HIV. Que naturalmente são imunocompetentes. Que tem essa proteína que eu falei pra vocês. Que bloqueia a penetração do HIV. Por isso esse é um caso único na literatura. Mas é um caso extremamente vamos dizer assim paradoxo. Porque é muito fora da curva tecnológica de desenvolvimento. É um acho que é sortudo. Porque ele está vivo. Isso que importa. Você falou sobre os mini órgãos em chips. E eu não conhecia sobre isso. E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre em que pé está essa tecnologia assim em questão de viabilidade de preço. Sim. Você viu que eu mostrei um painel da quantidade de startups que estão trabalhando com essa tecnologia. Hoje no Brasil já existe um laboratório do Inmetro se eu não me engano fica no Rio de Janeiro que já está trabalhando com essa tecnologia aqui no Brasil. Tem uma startup no Brasil produzindo órgãos em chip e para estudos de algumas patologias. Eles já conseguiram acho que pulmão pele e intestino se eu não me engano. E é uma tecnologia que tem muita assimilaridade. É fácil de ser assimilada. Porque é muito simples. Se você olhar estruturalmente é muito simples. Você pegar um chip e colocar tecidos de órgãos lá para fazer teste de medicamento. Relativamente para quem trabalha na área é relativamente simples. Você consegue desenvolver isso em placas de cultura organoides como eu falei para vocês. Mas trazer isso para um chip foi uma grande evolução. E eu acredito que esses órgãos em chip na verdade já estão numa escala que eu posso falar para vocês que vai se tornar corriqueiro você ver falar que vai estar fazendo órgãos em chips para teste de medicamento. Você não vai mais fazer nada em animal. você não vai ter mais nada de testes em humanos. Só no final na quarta fase que você vai testar em humanos. Então você vai testar tudo em chip para que você tenha máxima segurança que a gente chama de segurança biológica. Então é uma área que está desenvolvendo muito. No Brasil eu estou participando dessa área. Boa tarde. Você falou um pouco sobre a questão da diferença das células-tronco e tal mas eu não entendi muito bem como é que é feito esse controle do que a célula-tronco vai se tornar. É só pela diferença de alimentação dela o quão difícil é isso? Como é que é feito? Desculpa mas existe dois métodos de controlar. Eu estou falando quando você está em laboratório para você controlar a diferenciação a transformação de uma célula-tronco você controla com as substâncias que você coloca no meio de cultura. quando você pega uma célula-tronco e vai fazer uma terapia você injetar essa célula no organismo você colocar essa célula no tecido ela tem uma que a gente chama assim ela tem o estímulo da transformação pelo ambiente que ela está. Então se você colocar uma célula-tronco adulta que eu estou falando das adultas que são mais específicas se você colocar uma célula-tronco adulta por exemplo no cérebro aquele microambiente vai estimular ela se transformar em células do cérebro. Então o microambiente estimula a transformação dessas células no tecido que ela está. A embrionária como eu falei para vocês é uma célula sem controle. Se você pegar uma embrionária por exemplo e colocar no cérebro nada impede que ela forme cérebro mas que ela forme um dente que ela forme um cabelo porque é a mesma raiz de formação do dente do cabelo do cérebro é a mesma origem. Então ela não tem esse controle ela pode formar um dente no cérebro por exemplo. Então você controla justamente onde você coloca essas células. Entendeu? Deu para ser preciso? Acabou? Obrigado mais uma vez. Obrigada. 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 Obrigada.